O vídeo de hoje é uma inspiração linda para aniversário adulto. Venham conferir comigo logo depois da vinheta. A decoração de hoje foi em tons de preto e dourado. Trabalhamos com a mesa em branco, peças de doce em dourado, flores e aquele feliz aniversário pendurado no painel. Esse feliz aniversário é fácil de você encontrar em lojas de decoração. E se você é decoradora ou está buscando uma inspiração para fazer uma festa linda, aqui no nosso canal entra sempre um vídeo novo com ideias maravilhosas para você. Se você é decoradora, esse estilo de pé romano que está nessa mesa principal é um estilo de pé prático e fácil de você transportar e que deixa a mesa ainda mais elegante. Vejam a decoração como um todo, que linda que ficou. Eu filmei a noite, por isso que estava um pouco escuro, mas aí tirei algumas fotos no período de dia para poder mostrar em detalhes tudo para vocês. Um grande beijo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!